Eu fui convidado para falar sobre o cristianismo de Jung, ou cristianismo e Jung. E faz toda a diferença chamar o cristianismo de Jung, porque quando estudamos a obra de Carl Gustav Jung, especialmente os livros dedicados especificamente à questão da religião, como, por exemplo, Psicologia da Religião Ocidental e Oriental, volume 11 das obras completas, que é constituído por um conjunto de livros que a editora Vozes publicou separadamente, numa tradução robusta do Beneditino, um grande amigo meu, já falecido. Eu me fiz amigo dele na época que eu era estudante de Psicologia, Dom Matheus Ramalho Rocha, OSB. Quando vemos um outro livro de Jung difícil de ser lido, mas ao mesmo tempo altamente sedutor, altamente atraente, como Aion, estudos sobre o simbolismo do si mesmo. E mesmo quando nos debruçamos dentro dos limites óbvios, em Mysterium Connectionis, vemos que o fenômeno religioso é algo absolutamente fundamental na vida de Jung, e por ser fundamental na vida de Jung, se tornou fundamental em sua obra. Podemos dizer a mesma coisa de Freud, sendo que Freud preferiu analisar a questão da religião a partir dos nossos recalques, o que é muito pertinente também. Mas o cristianismo de Jung é um cristianismo diferente do cristianismo oficial. Não acredito que a igreja católica possa achar simpático algumas concepções de Jung sobre a natureza da religião. E eu trouxe dois exemplos para que a gente possa pensar o quanto Jung se equivocou ou o quanto Jung, na verdade, traz para a cultura, para a consciência coletiva, símbolos que já estão presentes nos grandes textos de sabedoria religiosa cristã, mas que nós, por ignorância, por defesas, por dificuldades de sair desse mundinho do ego que quer tudo compreender, tudo normatizar, tudo dominar e controlar, sente dificuldade de se abrir para uma experiência mais profunda daquilo que Jung chamava, apaixonadamente, de Numinoso. Numinoso é uma palavra que ele retira de um livro de Rudolf Otto, chamado O Sagrado. Então, para Jung, Deus não é ternário, mas quaternário. Há um quaternário em Deus. E a fração de Deus, que não entra na mandala da tradição oficial do cristianismo, é a sombra de Deus. Jung se debruça sobre a questão do sumum bonum, ou da privatiubone de Santo Agostinho, e tenta desmontar essa ideia, dizendo que o mal não é a privação do bem. O mal é uma entidade, uma realidade em si. Existe o bem, existe o mal. Não é uma privação do bem. Uma discussão teológica sem fim. O fato é que, para Jung, a mandala inclui as dimensões de luminosidade e escuridão. Jung entende o mundo numa conjunção de opostos. A anatomia que a psicologia analítica faz do demônio, que pode ser bem entendido como a sombra, revela a dissociação que foi necessário fazer de um arquétipo de totalidade. Jung diz que Deus não é bom. Deus é total. E ser total é completamente diferente de ser bom. Deus não faz um juízo moral dos próprios atos. Isso também é delicado. Mas mais delicado ainda é Jung dizer que Deus precisa da consciência humana para ser consciente dele próprio. E aí estaria o segredo, o mistério da encarnação de Deus. Um Deus que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Um Deus que experimenta a condição humana. Que conhece agora o ser humano tal como ele é. São mistérios, de fato, difíceis de serem compreendidos pela razão. Porque, se considerarmos que Deus é o nosso Criador, por que diabos Deus não nos conheceria ou não conheceria a natureza humana? Mas houve uma necessidade. Não é porque eu quis, não. É que houve uma necessidade da encarnação de Deus na figura de Jesus Cristo. É isso que proclama a confissão de fé cristã. Jesus Cristo é verdadeiramente homem, é verdadeiramente Deus. É uma confissão de fé. A figura demoníaca surge para Jung da dissociação do arquétipo. Quando há uma cisão nesse arquétipo, a parte escura de Deus é projetada e constrói essa entidade que se opõe a todos os planos benignos do Criador. Essa dissociação, provavelmente, é mais nossa do que de Deus. Considerando-se, por exemplo, o ensinamento do livro de Jó, que é um livro que Jung disse que foi o único que realmente valeu a pena ter escrito. Atenção do livro de Jó, que é um livro que Jung diz que foi o único que comentário, tutelado recentemente. Então, antes de ir lá, com o próprio futebol trazido para ele aí, se tornou um livro que eu desse livro. Obrigado.